Olá meu irmão e minha irmã, mais uma vez estamos juntos neste canal. Hoje nós estamos postando um pouquinho atrasado, porque deu um problema técnico nas nossas transmissões. Mas há tempo para tudo. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 21 a 25, que nos diz o seguinte. Naquele tempo Jesus disse à multidão, quem é que traz uma lâmpada para colocá-lo debaixo de uma caixa, ou debaixo da cama, ao contrário, não a coloca num candeeiro, assim tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse ainda, prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes também vos sereis medidos. E vos será dado ainda mais, ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje está entrelaçados três temas. O primeiro, o tema da lâmpada. Uma lâmpada que deve iluminar. Uma lâmpada que não deve ser escondida. A lâmpada, meus irmãos e minhas irmãs, é o próprio Jesus Cristo. Que, com outro tema, nos diz que vem revelar tudo o que está escondido. Ele, na sua humanidade, revela todo o mistério de salvação. Ele, na sua humanidade, revela todo o amor. Ele, na sua humanidade, enfim, revela o rosto de Deus. Porque Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da trindade santa. Então, Ele fala com propriedade sobre o projeto de salvação. Ele fala, mas realiza. Realiza tudo buscando a salvação da humanidade. Outro tema, meus irmãos e minhas irmãs, Ele nos adverte. Prestai atenção o tempo. Saibam ler o tempo. Porque as coisas acontecem. E quem tem a luz de Cristo, estas coisas não passam despercebido. No versículo 23, Ele diz, Prestai atenção no que eu fiz. No que eu fiz, sim, para fazer um bom julgamento. E Ele fala também no julgamento. No julgamento em que nós devemos ouvir. Nós devemos ajudar e não julgar, porque julgar somente Deus o faz com sabedoria, com sinceridade, com equidade e com justiça. E essas características para julgar nós não temos, porque nós somos humanos. Então, Ele diz, não julgueis para que não sejais julgados, porque na mesma medida que julgardes, serás julgados. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós caminhamos com o Evangelho. Nós caminhamos com Cristo. Ouvindo, aprendendo, não julgando, mas ajudando os irmãos a serem esclarecidos na palavra. Para que cada um de nós possa participar do seu reino, da felicidade de entrarmos na sua presença. E fazermos o encontro pessoal com Jesus Cristo, a luz do mundo. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos despedimos por hoje. Desejando a cada um um ótimo dia. Que vós possam, neste dia, ser luz ou ser reflexo da luz. Que nós possamos, neste dia, sermos mestres ou sermos reflexo do mestre. Para que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura. Eu peço a benção de Deus Pai Todo-Poderoso que desça sobre todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus.